O Nelson perguntou, preciso de uma persiana Rolô Blackout com bandou de 2x2, vai ficar pesada essa persiana? Bem-vindo a mais um Papo de Janela, esse quadro que vocês adoram, porque a gente responde as principais perguntas que nossos clientes enviam no nosso site e pode ser a sua dúvida também, então senta e lá vem esclarecimento. A primeira pergunta então é da Leila. A Leila diz assim, Preciso encomendar junto com a persiana vertical bandou, porém não aparece a opção para incluir esse acessório. Como eu posso incluí-lo? Vou precisar comprar 3 persianas. Leila, o processo para poder adicionar acessórios no nosso site funciona da seguinte forma. Então olha só, eu estou aqui então no menu da persiana vertical e aqui eu tenho todas as cores aqui da persiana de tecido. Vou fazer agora então uma amostra de como incluir o bandou. Primeiro você vai inserir aqui o tamanho da persiana que você precisa, vou colocar aqui 1 por 1,5. Tá lá, R$143 hoje esse preço aqui no nosso site. Beleza? Escolho o lado da cordinha, direito e esquerdo, abertura central, como está aqui na foto. E aí clico em comprar. Beleza? Já carregou, está aqui no meu carrinho. Agora é hora de adicionar o bandou. E você vai lá na persiana vertical, no menu acessórios da persiana vertical e pronto, já vai aparecer aqui adicionar bandou em PVC da persiana vertical. Pronto, agora é só você colocar exatamente a mesma largura da persiana que você já incluiu no seu carrinho e clicar em comprar. Lembrando que essa persiana, os bandôs do nosso site, eles só podem ser vendidos para persianas do nosso site. Tá bem? Então pronto, já estou com o bandô e a persiana adicionada. É só clicar em finalizar a compra e quartilhe para preencher os seus dados. E a próxima pergunta é da Andressa. Boa tarde, minha cortina tem 1,14. Preciso colocar o tamanho maior que a cortina na hora de comprar? Andressa, se liga só nessa imagem de como me diga, eu vou explicar qual é a forma correta de você fazer o pedido lá no site. Olha só, nessa imagem aqui, eu tenho uma janela quadrada, né? E para poder fazer a instalação na parede, a nossa orientação é que você adicione 15 centímetros em cada extremidade da persiana. Então se a sua janela tiver 1 metro de largura por 1 metro de altura, você vai comprar ela com 15 centímetros do lado e 15 do outro. Ou seja, você vai fazer o seu pedido com 15 centímetros de cada lado. Vai ser 1,30 por 1,30. Tá vendo como é fácil? E se for dentro do vão, basta diminuir 1 centímetro em toda a extremidade. E a próxima pergunta é da Luisa. Ela perguntou, a cor da foto é igual a cor do produto? Porque a cor mogno é mais vermelho. Gente, é natural que as cores oscilhem um pouco de um tom para outro, tá? Se você comprar uma persiana cinza com a gente hoje e daqui 2 meses comprar outra persiana cinza, o tom de cinza vai variar porque varia de lote para lote. Isso tem previsto nas características do produto lá no nosso site. Então é natural que haja um pouquinho de diferença. A cor que aparece nas nossas fotos são as cores mais aproximadas, tá? E a gente tem um capricho de conferir sempre para que elas sempre estejam niveladas, calibradas nas cores dos produtos que nós estamos utilizando no momento. Mas toda vez que a gente recebe produto novo na fábrica, a gente precisa atualizar isso. Então pode ser que sim varie um pouco, um pouco para mais escuro ou um pouco para mais claro, de acordo com cada cor. E agora é a pergunta do Nelson. Ele perguntou o seguinte, para a persiana rolo blackout 2x2 na cor cinza com acabamento em alumínio para esconder o rolo e o frete aqui para essa cidade ficaria em quanto? Essa largura não ficaria pesada para acionamento? Vai suportar o preço? E para responder essa pergunta, eu vou levar você direto para o nosso site para a gente ver detalhadamente como funciona o pedido de uma persiana. Vamos lá então para o orçamento. Ele quer um orçamento de uma persiana de 2x2. Então eu vou vir aqui, vou selecionar 2 metros de largura. A persiana é bem grande, dá 4 metros quadrados de tecido. E pronto, já coloquei aqui uma persiana de 2x2, tanto da rolo blackout quanto da tela solar, são os mesmos preços. 685 reais. Só adicionar no carrinho e agora ir lá no menu, rolo e acessórios. E aí então nós vamos para essa página aqui. Então, aqui no bandou de alumínio é só adicionar, abrir aqui. E então você vai selecionar aqui a medida de 2 metros para poder adicionar o seu carrinho. 2 metros aqui, pronto. 135 custa esse bandou e adicionou o carrinho. Pronto, está aqui. A minha persiana rolou e mais o bandou certinho, já só para adiantar. Olha só, o peso dessa persiana vai ser de 2kg. Não é uma persiana pesada, que pode ficar tranquila, que não vai ter problema nenhum. Acontece, a persiana fica pesada a partir de 6 metros quadrados de tecido. Aí sim ela fica muito pesada. Então, quando ela tivesse 2 de largura e 3 de altura, ela já começaria a ficar pesada. Mas 2 metros ela não fica. E um detalhe mega interessante do nosso site, que quando você faz o orçamento, nosso site já calcula todas as peças necessárias para deixar a sua persiana fácil de manusear. Então, quando você adiciona uma persiana muito grande, ele já adiciona os componentes necessários para que ela fique leve. Agora, se você quiser comando redutor de peso, que vai deixar a persiana super leve, você tem disponível ali, como eu acabei de mostrar para vocês no nosso site. E a última pergunta de hoje é da Caroline. Ela perguntou se a persiana painel tem opção de motorização. Não. Infelizmente, a persiana painel não tem como motorizar. A motorização está disponível para a persiana rolo, tanto tela solar como para o blackout, também a double vision. E para a persiana romana. A persiana horizontal também é possível, mas não é disponível direto no nosso site. E aí precisa falar com a nossa equipe, é possível motorizar também. Mas a persiana painel não tem como motorizar. E eu vou gravar um vídeo, semana que vem vai sair um vídeo ensinando como tirar as medidas corretamente em várias simulações para a persiana painel. Então, já se inscreve no nosso canal agora, ativa as notificações, porque semana que vem, na hora que esse vídeo for postado, você vai ser o primeiro a ser notificado. Pessoal, esse foi o papo de janela de hoje. Muito obrigado por estar aqui comigo, estar aqui com a face persiana. Deixa seu like já e até a próxima semana.